Laura Cardoso, estreou aos 16 anos na Rádio Cosmos como Laurinda de Jesus. Cardoso. Por que você mudou de nome? Eu mudei de nome porque um colega ali disse, meu Deus, Laurinda não é muito, como é que a gente diz, não é muito, não é fácil, a gente não grava, você não quer chamar Ana, Ana, não estou bem, eles falaram, e Laura? Eu falei, é, é. No rádio, você era só a voz forte, na televisão, os olhos grandes. Como foi para você começar de repente a aparecer para o público? Para mim, para mim, acho que foi uma coisa natural. Eu sempre gostei de representar, de me mostrar, que os outros me vissem falando, gesticulando. Então, a transição assim, o transporte do rádio para a televisão, para mim foi uma coisa normal. Eu representava diante de um microfone e de repente não tinha microfone, tinha uma câmera, tinha, tinha, e foi fácil, não foi difícil. Não foi difícil o passar, foi difícil iniciar, mostrar, inventar, sonhar. Desde a extinta TV Tupi, você fez mais de 50 telenovelas. Qual foi a pior de todas? Não, 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 acho que não teve um trabalho que eu, que eu disse assim, ah, meu Deus do céu, esse foi, não, não, eu amo o meu trabalho. Qual foi a melhor telenovela? Acho que tudo que eu fiz eu achei bom. Laura Cardoso, contemporânea da chegada do videotape à televisão brasileira. Como foi essa chegada do videotape? Ah, meu Deus, foi, foi, foi. Eu fiz o primeiro videotape do Brasil, aqui na Tupi de São Paulo. Tem gente que foi, que diz que foi no Rio de Janeiro o primeiro trabalho. Foi em São Paulo, com direção de Dionísio Azevedo e tinha Fernando Balerone, Flora Geni, Cláudio Marzo, Régis Cardoso, uma porção de gente que fez, então, o primeiro videotape que levou para fazer um teatro, né? Levou dois dias. A gente entrou num dia e saiu lá de dentro, lá, lógico que a gente saía para tomar água, para comer, para comer, mas se levou 48 horas para fazer um vídeo no teatro.